Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Estivemos alguns dias afastados, galera, por problemas pessoais, mas vamos respirar fundo e continuar com o nosso trabalho. Mesmo, meu amigo, minha amiga, eu quero dar as boas-vindas a você que se inscreveu no canal Justiça em Foco Notícias e convidar você que chegou até aqui esse vídeo, a esse conteúdo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e hoje nós vamos falar sobre Gabriel Monteiro. Vamos atualizar a playlist. Vou deixar o card aqui para vocês estarem maratonando todas as informações sobre a história do nobre vereador que está enrolado em vários tipos de acusações, pessoal, mas vamos atualizar o caso do Gabriel Monteiro. Vamos lá. Conselho de Ética aprova por unanimidade relatório que pede a cassação do mandato de Gabriel Monteiro, pessoal. Cassação ou não do vereador pode ser definida pelo plenário da Câmara na próxima terça-feira, dia 16. Pessoal, o vereador ainda por apresentar recurso que agire a votação para quinta. Vamos aguardar o que vai acontecer, pessoal. É amanhã, amanhã, dia 16, e pode ser decidido o futuro de Gabriel Monteiro lá na Câmara dos Vereadores, né? Os sete vereadores que compõem o Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro aprovaram por unanimidade nesta quinta-feira, pois quinta-feira passada, né, pessoal? É a primeira notícia que eu vim trazer por não ter gravado o vídeo essa semana que passou, então, mas quinta-feira passada, dia 11 de agosto, o relatório final do vereador Chico Alencar do pessoal foi aprovado e pediu a cassação de Gabriel Monteiro, que é do PL, né, por quebra de decoro parlamentar. O ex-policial militar e youtuber é investigado em acusações aí de crimes contra a dignidade sexual, o sentido pode dizer o nome aqui, como é sempre falo, né, pessoal? Mas você que acompanha o canal Justiça em Foco Notícias sabe do que representa, né, pessoal? Assédio e forjar aí vídeos pra internet. Após a votação, membros do Conselho de Ética falaram com a imprensa sobre a decisão. O vereador Chico Alencar, relator do caso, disse que a decisão acontecia em um dia simbólico. O dia de hoje é simbólico, porque não é mais o meu relatório, mas do Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores. E acontece um dia simbólico para a democracia. Foi o dia da leitura da carta para o povo brasileiro, né, pessoal? O parlamentar tem o dever de se comportar com elevação moral dentro e fora da casa. Ninguém tem intenção de perseguir um colega, né, e tá dizendo que a questão aí é o comportamento de Gabriel Monteiro, que a intenção do Conselho de Ética não é perseguir o nobre vereador, né, pessoal? Entendo o que acontece agora. Com a aprovação do Conselho de Ética, o caso Gabriel Monteiro vai para o plenário da Câmara para ser votado na próxima terça-feira, amanhã, dia 16 de agosto, pessoal, vamos lá. Os vereadores é que decidirão se o ex-policial será considerado inocente ou culpado da acusação de quebra de decoro e, se for culpado, qual será a sua punição? A votação no plenário será aberta e com direito à fala dos parlamentares e da defesa durante a sessão. Mas apenas 50 vereadores poderão votar, já que Carlos Bolsonaro pediu licença do cargo para tratar de assuntos particulares. Para caçar o mandato de Gabriel Monteiro, são necessários 34 votos. Já para aprovar uma possível suspensão do mandato, será preciso formar maioria absoluta, ou seja, 26 votos dos 50 possíveis. Recurso do vereador pode atrasar a votação. A defesa de Gabriel Monteiro disse que vai recorrer à Comissão de Justiça e Redação da Câmara. A defesa não vai desistir. Nós iremos esgotar todos os recursos cabíveis porque é um direito parlamentar. É um direito da defesa esgotar a via recursal, disse Sandro Figueiro, advogado de Gabriel Monteiro. Se a defesa realmente apresentar recurso, ganhará tempo antes da votação no plenário. O relatório seria analisado por todos os vereadores na próxima terça-feira. Amanhã, pessoal, mas a defesa tem até segunda-feira até o presente momento. Ainda não foi apresentado esse recurso. Vamos aguardar até o fim do dia. Pode acontecer que ainda hoje eles apresentem recurso na Comissão de Justiça. Vamos lá. O regimento da Câmara prevê que a convocação da comissão precisa ser feita com 48 horas de antecedência. Assim, mesmo que a comissão rejeite o recurso, a votação sobre a manutenção ou cassação do mandato de Gabriel Monteiro só poderá ocorrer a partir da próxima quinta-feira, dia 18. Atos inquestionavelmente graves. O relatório final cita que os atos praticados por Monteiro são inquestionavelmente graves e que o exercício do mandato público é de respeito à dignidade, sobretudo dos mais vulneráveis, e não postura de manipulação, arrogância e mandonismo. Chico Alencar afirmou em seu relatório que os fatos narrados na denúncia, como edição e manipulação de vídeos, violações do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, pessoal, incluindo crimes sexuais, agressões e intimidações praticadas pelo parlamentar, contra eles, assessores e cidadãos, entre outros, constituem motivos para a cassação do vereador. Gabriel pedia arquivamento. Antes da votação desta quinta-feira, o vereador Gabriel Monteiro teve a chance de incluir no processo suas alegações finais sobre as acusações feitas no documento produzido por Chico Alencar. A defesa do parlamentar protocolou em um documento com 47 páginas para rebater as alegações do relator. Em sua sustentação, Gabriel diz que é alvo de uma peça acusatória e não de um relatório. O doutor parlamentar atua no relatório e no processo como parte que busca, a todo momento, demonstrar sua razão e suas expectativas. O que, salvo o melhor juízo, não é sua função no procedimento juiz político, escreveu a defesa do Gabriel Monteiro. Depois, o vereador investigado critica o fato de novas acusações terem sido juntadas ao processo pelo relator, alegando que elas não fazem parte da denúncia e não poderiam ser utilizadas para fundamentar a pena aí do acusado. Vamos ver aqui. Gabriel Monteiro termina o documento pedindo 1. O recebimento das alegações finais. 2. Feitura de novo o relatório por parte do relator, devolvendo-se à defesa o prazo para novas alegações, visto que é naquele documento acusações que não foram instruídas no presente processo, impossibilitando a plena atuação defensiva, que seja deferida a presença dos advogados de defesa e do próprio parlamentar nas discussões finais do coleno do Conselho de Ética. A improcedência em tóton da representação formulada contra o vereador Gabriel Monteiro com seu consequente arquivamento nos termos da Resolução 1133-09. Em sua fala após a votação no Conselho de Ética, o vereador Chico Alencar também falou sobre as alegações finais de Monteiro. A votação se deu analisando ponto a ponto das alegações finais do vereador. A primeira delas é que gostaria de explicar aqui é que o que foi entregue não foi um relatório, mas foi um parecer com o relato do que aconteceu, com contextualização e fatos laterais importantes, afirmou Chico Alencar. Na sequência, disse que o ponto mais grave, mais horrível das acusações em torno de Gabriel Monteiro é o fato de ter filmado em relações sexuais com uma menor de idade, na época com 15 anos. É um fato altamente atentatório à prática parlamentar, além da humilhação comprovada a um morador de rua. A orientação para uma menor falar, de acordo com o que o editor, no caso o próprio vereador, pedia para um canal monetizado, é uma cena de figura pública que a democracia não comporta. Continua aí o Chico Alencar, né, pessoal? O vereador lembrou do caso Mamãe Falei. Chico Alencar terminou sua fala lembrando do caso do deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei, ele é, pessoal, que foi caçado após falas machistas direcionadas a mulheres ucranianas. O deputado Mamãe Falei, que também é youtuber, por fatos que podem ser considerados menos graves, foi caçado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Espero que o Rio de Janeiro fique à altura disso aí. Pois é, pessoal, estivemos acompanhando aqui também a caçação do Arthur Duval, do Mamãe Falei, foi caçado lá em São Paulo, e aqui tem essa expectativa que agora Gabriel Monteiro também seja caçado, né? Caso aí seja caçado ao final do processo, Gabriel perderá o seu mandato, contudo, por conta do prazo para registro da sua provável candidatura, a caçação pode não impedir que ele concorra a uma vaga no Legislativo das eleições desse ano, hein? É só no Brasil, né, pessoal? Mas vamos fazer o quê? Vamos lá. Entenda os próximos passos. Após a decisão do Conselho de Ética sobre o relatório final produzido por Chico Alencar, com a recomendação pela caçação, o caso agora vai para a mesa diretora da Câmara para ser incluído como projeto de resolução na ordem do dia seguinte à reunião. Ou seja, o plenário da Câmara decidirá na próxima terça-feira, amanhã, dia 16, pessoal, se Gabriel Monteiro será considerado inocente ou culpado da acusação de quebra de decoro e se for culpado qual será a sua punição. A votação no plenário será aberta e com direito à fala dos parlamentares e da defesa durante a sessão. Mas apenas 50 vereadores, como já citamos aqui, né, pessoal, vão poder votar, já que Carlos Bolsonaro pediu licença aí para poder resolver problemas particulares, né, pessoal? Vamos continuar lendo aqui porque surgiram novas denúncias contas a Gabriel Monteiro. Pessoal, mulher, acusa a Gabriel Monteiro, né, de crime contra dignidade sexual de ter sido ameaçada com uma arma. Uma mulher contou em depoimento à polícia que o vereador do Rio Gabriel Monteiro puxou a arma e apontou para a cabeça dela após o político apresentar comportamento agressivo durante a relação sexual, em princípio consentida em 2017. As informações são do Fantástico, né, da TV Globo, que obteve o depoimento dela e a polícia. Segundo, a reportagem da nova vítima que não teve sua identidade revelada foi à delegacia e registrou o boletim de ocorrência. O registro hoje em dia, né, pessoal, está aqui no site, mas hoje em dia não se fala mais boletim de ocorrência, é registro de ocorrência, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui no início do mês depois que denúncias já haviam sido feitas por outras mulheres. Aí estão começando a aparecer mais pessoas, né, pessoal? Enfim, a polícia, a polícia, ela contou que saiu de uma casa noturna com Gabriel Monteiro no dia 14 de maio de 2017. Na sequência, entraram no carro, começaram a se beijar e, pouco minutos depois, o vereador começou a demonstrar um comportamento agressivo. A vítima diz que o parlamentar começou a dar tapas nos rostos e socos na costela durante a relação sexual e que ele ignorou o pedido para usar camisinha. Ela afirmou à polícia que pediu que o político parasse e que, naquele momento, ele pegou uma arma e apontou para a cabeça dela. A mulher afirma que, sem o consentimento, Monteiro começou a filmá-la durante o ato sexual e mandar para o WhatsApp. No dia seguinte, ela foi ao hospital e recebeu o diagnóstico de violência sexual. Tudo bem, galera, a gente está lendo aqui, sabemos que não foi no exercício do mandato dele de vereador, mas fala muito sobre a personalidade do Gabriel Monteiro. ele ocorreu em 2017, ele não era vereador ainda, mas fala muito sobre a personalidade dele. Então, isso é importante estar uns lendo, atualizando na playlist, porque não tem nada a ver com o exercício dele como vereador, mas fala muito sobre a personalidade do Gabriel Monteiro. Infelizmente. Na semana passada, o Conselho de Ética do Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, o relatório que pede a cassação de Gabriel Monteiro. ao menos três assessores de Gabriel Monteiro relataram que o vereador praticava aí relações sexuais com menores de idade na presença dos seus funcionários. Já fizemos vídeo falando a respeito desse assunto, dos adolescentes, e pedia para as adolescentes mostrar os seios para os assessores, pessoas, declarações, constam no relatório do Chico Alencar, o relatório final que pede a cassação de Gabriel Monteiro. E vamos ler aqui, pessoal, que ex-assessor também diz em depoimento que Gabriel Monteiro encontrou o menor com quem filmou relação sexual em horário do recreio dela, pessoal. Aquela adolescente que aparece aí com Gabriel Monteiro em cenas de relação íntima estava em horário escolar, acusada de quebra do decoro pelo Conselho de Ética o parlamentar terá seu futuro na Câmara dos Vereadores decidido nesta quinta-feira. Bom, está meio desencontrado, estão falando amanhã, estão falando quinta, mas entre amanhã e quinta-feira vai ser resolvida a situação de Gabriel Monteiro, pessoal, vamos lá. Lir aqui para vocês. O ex-assessor e editor de vídeos do vereador Gabriel Monteiro, Bateu Souza de Oliveira, disse em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara que o parlamentar chegou a encontrar a jovem com quem filmou relações sexuais na escola em que ela estuda, durante o recreio, pessoal, o horário de intervalo dos jovens lá na escola. O site aqui teve acesso a fala de ex-funcionários divulgadas no relatório da comissão que aprovou por unanimidade o pedido de cassação do mandato do SPM. A decisão final será tomada no plenário da Câmara na quinta-feira dia 18. Aqui já está dizendo que é dia 18, né, pessoal? Eu peguei uma notícia mais atualizada, pode ser que haja alguma mudança aí de dia, tá? Vamos lá. Era uma escola particular, inclusive a gente já foi algumas vezes porque o recreio dela, o colégio é vizinho a um centro comercial e Gabriel cortava o cabelo lá. A gente estava passando lá e ele viu a garota. A garota ficou até meio sem graça e ele virou para os amiguinhos e falou aquela lá a minha namorada, aquela lá a minha namorada. Aí a adolescente até pediu desculpa depois por não ter falado com ele porque não queria que os demais soubessem, contou assessores. Segundo, Oliveira, o vereador se gabava por relacionamentos com menores e os considerava um grande feito. Algumas delas iriam até de uniforme lá, iam de uniforme e o próprio Gabriel mostrava pra gente que as garotas eram bem novas. inclusive tratava isso como um grande feito na vida dele porque falava que a gente não conseguia fazer aquilo ali nunca, ou seja, namorar adolescente. Luiz Caroline Bezerra Batista que também trabalhava na equipe de edição de vídeo parlamentar revelou que a menor estava constantemente na casa do vereador. É, ele tratava ela como namoradinha dele, mas todo mundo sabia que era errado, que ela era menor de idade e que ele além de ser maior de idade era um parlamentar e não podia estar com essa conduta, comentou ela. Galinha Pintadinha A editora revelou que outro funcionário chegava a brincar com a situação colocando a música Galinha Pintadinha, tema do desenho infantil, sempre que a menor chegava à residência de Gabriel Monteiro. Eu tenho foto com ela, ela frequentava a casa do Gabriel sempre, sempre frequentou, tanto é que às vezes ela chegava no estúdio onde a gente estava fazendo reunião, porque Gabriel e ele juntavam todo mundo para querer ideia para vídeo. Ele queria ideia de vídeo, mas na lógica dele, daí ele chegava e o Rick Dantas colocava até uma música da Galinha pintadinha quando chegava a menina para ela, quando ela chegava lá, o pessoal, porque ela era menor de idade, ela era uma criança. Ele dizia isso, não sou eu que estou falando, lembrou durante o depoimento. O relacionamento de Gabriel Monteiro com a menor de idade foi objeto de inquérito policial na 42ª Delegacia de Polícia do Recreio dos Bandeirantes que resultou sem indiciamento por crimes sexuais previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na sequência, também o vereador se tornou réu, criminal, por ter tido relações sexuais com o adolescente com quem também teria filmado relações e tinha o material guardado. Segundo a Câmara dos Vereadores, os advogados do vereador entraram com o recurso da decisão da Comissão de Justiça e Redação quando também expira o prazo para que ele conteste decisão no Conselho. A expectativa é que esse pedido seja analisado e julgado em reunião na próxima quarta-feira. Então, por isso que foi, pessoal, mudado para quinta-feira a votação. O que vocês acham deste caso, Gabriel Monteiro? Deixe seu comentário, deixe o seu like. O seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para mais e mais pessoas. Quero agradecer a sua compreensão. Hoje o vídeo foi um pouquinho complicado, de gravar, foi uma semana muito difícil para mim, então vou ter que pegar o ritmo de novo, né, galera? Então, desculpe aí qualquer errinho, desculpe aí se não ficou tão bem gravado, mas estamos juntos aí, pessoal. Vamos continuar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos e não se esqueça, siga-nos nas redes sociais e fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. obrigada. Obrigada. Obrigada.